Salsicha, agora vamos falar daquele caso que gerou muita comoção, revoltou o Moarama, revoltou toda a nossa região, né? É isso mesmo, o caso Tabata, né Sandro, que realmente chamou a atenção de todos aqui na nossa região. A gente que acompanhou tudo, né? Nós acompanhamos tudo mesmo sobre o caso e agora foi marcado o julgamento. O sujeito lá que fez o que fez com a garotinha Tabata vai sentar no banco dos réus e ele vai ficar na frente do promotor, do juiz, dos sete jurados, das pessoas que vão acompanhar. E aí vamos saber qual vai ser o posicionamento por parte da justiça. Até pra você se relembrar do caso, pra você saber como foi que aconteceu com as pessoas. A gente fala aqui, mas que caso que é esse? Você vai se relembrar agora de uma reportagem especial que o repórter Claudio Omar César fez pra falar do caso e também falar também sobre o julgamento que está marcado. Coloca a reportagem no ar. Essa é uma das lembranças físicas registradas de Tabata. A menina teve a vida ceifada prematuramente, aos seis anos de idade. As cenas mostram uma criança brincando inocentemente e sem ter a menor ideia que cruzaria pelo caminho dela. Um maníaco frio e cruel. O crime cercado de crueldade teria sido praticado por esse homem. Eduardo Leonilto da Silva, hoje com 34 anos, segundo a polícia, abusou sexualmente da criança e a matou. Esse cara realmente é um monstro, né? Porque matar essa menininha de seis anos, então tá pra nós caso concluído. Eduardo não somente abusou e matou a criança. Depois de cometer o crime, ele precisava esconder o corpo. O criminoso escolheu uma área rural para fazer isso. Local isolado, o cadáver estava enterrado de cabeça para baixo. Encontrado e desenterrado, descobriu-se que as mãos da menina estavam amarradas. Foi o próprio suspeito que indicou o local exato à polícia. Algumas poucas moradias que existem na região ficam distantes do local escolhido por ele para enterrar a pequena. Ninguém ouviu e viu nada. O assassino teve tempo suficiente para colocar em prática a terrível execução e sem ser visto. Além de ele confessar o crime, ele levou os policiais até o local onde ele tinha enterrado, o corpo da tábata. Mostrou a cova onde estava enterrada a menina. As únicas testemunhas eram algumas imagens que o colocavam no caminho de tábata. Para chegar ao autor, a polícia investigou o caso por dois dias e com auxílio de câmeras de vigilância, identificaram o Eduardo. Nessa cena, aparecem a vítima e o irmão mais velho que naquela manhã, como em outras, a levou ao colégio. Ele a teria deixado muito próximo à escola, mas tábata não assistiu às aulas naquele dia. A partir daí, o curso natural da história dela seria alterado. Tábata Crespilho da Rosa, na época com seis anos, não teria a chance de crescer ao lado da família. O desespero da família começou a partir do momento em que tábata não voltou para casa depois das aulas. Foi uma coleguinha dela que alertou a mãe. Elas sempre voltavam juntas, mas a vizinha disse que tábata não apareceu para estudar na manhã daquele dia 26 de setembro. Dois dias de buscas. Apelos em todas as mídias por uma notícia da criança. Como poderia alguém simplesmente desaparecer sem deixar pistas? Uma pergunta que logo teria uma triste resposta. Uma outra imagem colhida pela polícia mostrava a tábata indo em direção a um veículo. Esse foi definitivamente o último registro dela com vida. Com as características do automóvel, policiais chegaram em Eduardo e ele foi preso. O áudio a seguir foi extraído de um dos depoimentos dele. Ele confessa o crime e detalha o ato brutal e covarde. Os relatos mostram a frieza dele ao contar com aparente naturalidade. Como matou e escondeu o corpo. Você amarrou ela e a carregou para dentro do buraco. É isso? Isso. E como é que você tirou ela de dentro do carro? Onde você colocou? Eduardo estava detido e a notícia se espalhou rapidamente. A prisão do principal suspeito causou alvoroço. Uma cidade totalmente enfurecida. Dezenas de pessoas foram às ruas. Em frente à delegacia, a multidão queria fazer justiça. Carros foram tombados e queimados e o prédio da DP depredado. Conta no programa da delegacia, olha lá. Rapaz do céu, ué. Na carceragem, presos também se rebelaram. Nem mesmo os detentos aceitavam um crime como esse. Os ânimos só se acalmaram depois da chegada de muito reforço e a dispersão das pessoas. O que sobrou foi um rastro de destruição, mas que ia muito além dos carros e do prédio da delegacia. A destruição maior foi causada pelo agora então acusado. As entrevistas que vamos acompanhar a seguir são dos pais de Tabata na época do crime. São relatos de dor e de indignação. Era de Fernanda, a mãe, que viria a declaração e a cena mais emocionantes. Acariciando os cabelos de uma boneca de Tabata, ela parecia afagar a própria filha. Ela não era uma filha, era uma companheira. Era minha única filha. Minha boneca. Eu deixava de pagar minhas contas para comprar o que ela queria. O velório da menina foi cercado de tristeza e revolta. É muito triste para a nossa cidade. Nós queremos ser reconhecidos, o Moarama, como a capital da amizade. Não conhecido nacionalmente do jeito que está sendo. Mas a filha. Tchau, tchau.